A Mandombi University vos convida a inscrever-se na tribuna acadêmica dos panafricanistas que tem como objetivos congregar intelectuais africanos, pesquisadores independentes e estudantes para refletirem sobre as estratégias do desenvolvimento do continente africano nesta fase da crise mundial. Definir o plano de implementação do processo do renascimento africano moderno que vai afirmar a dignidade dos africanos e afrodescendentes do mundo inteiro. Refletir sobre o Mandombi como instrumento de codificação epistemológica do saber no contexto africano e como instrumento de codificação alfabética das línguas africanas. Neste sentido, a Mandombi University vos deseja boas-vindas. 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 A Mandombi University vos deseja boas-vindas.